Bem-vindos pessoal a mais um vídeo, espero que gostem e deixem o seu like, valeu! Bora com mais uma gameplayzinha Vamos! Vamos! Nossa que da hora a gente virou a primeira vez e não chegamos Vamos! 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 Ganhando Nunca pensei em que ele fosse retirado Ichigo Kurosaki, cabelo laranja, olhos castanhos Seifeiro de águas Esse jogo é muito bom Vamos ver qual é a nossa próxima missão Agora eu consegui abrir o que eu queria Eu quero abrir o menu Vamos jogar o menu de jogo Aqui é o nosso personagem Eu quero abrir o menu Eu quero abrir o menu Ops Eu quero abrir o menu O menu O menu O menu Eu quero abrir o menu Estou 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 fazendo o vídeo Estou a dialogar com o vídeo É tudo interessante É o volume do jogo Também vou baixar um pouco o volume do jogo Mas eu não estou achando Achei a configuração Calma É que eu baixei um jogo legal do celular Estou fazendo um videozinho Eu quero abrir o menu Kotaku Chiba Opa Já é a primeira noção Segunda batalha Ele já tem mais habilidadezinhas a mais Bele Cadê? Eu também tenho que estudar A Aranha Hall Uuuuuh Opa, eu acho E aí, eu... Vamos ver aqui, eu vi ali onde fica a configuração agora pra mim ver a altura dos volumes. Passando a primeira missão e a recompensa. Ah, aqui é como se fosse as DG. Muda alguma coisa com a da equipa? A skin, mas deve ter como controlar umas skins diferentes. Deixa eu ver aqui as configuração. Eita, aqui não eram as configuração? Não eram as configuração. Ué, conquista, mas eu não to achando a distância da configuração. Eu queria ver a altura do volume e qual resolução que ele ta roubando. Oi, vida. Ta falando com quem? Com ninguém, ta procurando gente que eu to gravando. Vambora pra passar a missão. Vamos aqui mesmo na roupa. Vamos aqui mesmo. Vamos. Vamos. Vamos aqui mesmo. Vamos aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É só metade desse jogo. Tem que ficar aqui na vontade para escolher. É o que ainda tem que encontrar. Por enquanto o intigo está fraquinho ainda. Mas ele vai ficar foda. Vai até tentar fazer nada esse jogo. Gostei desse jogo. Que vídeo meu amor. Estou gravando. Esse jogo aqui está jogando do Oblite. É um joguinho bem da hora. Eita. Eu aprendi logo uma nova habilidade. Vou só passar esse boss aqui. A verdade eu nem sei quantos minutos está gravando. Não dá para ver. Não dá para ver. A gente usa esses jogos para poupar essa habilidade. A gente usa esses jogos para poupar essa habilidade. Vemos um óculos que só equipa. O que é o nome de quem achou a gente? A cidade. De qual cidade? De qual cidade? Do jogo. Ah, do mapa do jogo? Sim. Vamos completar essa missão aqui. Daí eu encerro o primeiro vídeo desse jogo. De qual cidade? 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 Agora o Uchig vai purificar ele, aí ele vai para a sociedade do bazar. Agora o Uchig vai purificar ele. Grin Joe. Caraca, essa roupa do Grin Joe não tinha no anime não? Ah, mas é isso pessoal. Valeu para quem assistiu o vídeo até aqui. Se puder deixar seu like e compartilhar o vídeo.